Aaaaaaah! Aiiii! Aiiii! Toma! Ela é glamurosa e está com tudo em cima Sobrosa sedutora, meu Deus que coisa linda Usa sal que esgosta ostentação Mas tem minha demagada pra ganhar seu coração E tome bububu toda vez que a gente ama E tome bububu qualquer dia quebra cama A chapa fica quente, o céu no barraco Quando a gente se pega, o buraco é mais embaixo E tome bububu, a chapa fica quente, o céu no barraco Quando a gente se pega, o buraco é mais embaixo Ela sofreu na vida e merece destaque Ela super poderosa, tem personalidade Na rua ela desfila, o baixo pega fogo A dona do barraco é a dona do jogo Ela sofreu na vida e super poderosa, tem personalidade Na rua ela desfila, o baixo pega fogo A dona do barraco é a dona do jogo Dona do barraco é a dona do jogo Chama o papai! Chama a galera pra cá, vem pra cá